Vai fudendo pele a pele, no meu pau sem cabezinha Piraia, xerecão, xerequinha Vai, xerecão, xerequinha Bota xera cá pra descer Vem pra mim, vem pra minha linha Xereca, trepa, xereca, trepa, xereca, trepa Trepa, trepando, trepa, trepando Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Faço comer, quem eu quiser, meu pau vai preferir você Faço comer, quem eu quiser, meu pau vai preferir você Faço comer, quem eu quiser, meu pau vai preferir você Faço ter, 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 faço ter. Desce, 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 des Sua amiga tá melhor que você, sua amiga tá melhor que você Ela pediu pra botar no cu, botar no cu, botar no cu Mas esse é o DJ LLG, sucesso com a mulherada E aí Kessley do Martins, manda pra ela que eu sei que ela cussar Qual foi o DJ Natan? Lança suas pedradas, não tem essa de mancada não É a tropa do Cordeiro, essa dupla vai barulhar sua vela De FR, de AG do Caixara, tem que respeitar o caralho